Porque uma pessoa está dentro de um figurino como esse, que tem uma volumétrica muito grande. E se isso tudo não estiver equilibrado e se você não tiver ali uma ergonometria básica de funcionamento, vai começar a ter muito problema para quem está utilizando. E uma das coisas que eu sempre levo em conta, não só a questão plástica do meu trabalho, é mesmo a questão funcional, como eu sempre falo para os meus clientes. A ideia não é vender uma mascota e receber o valor da mascota. O meu trabalho é plenamente realizado quando a mascota está lá, na ação, e todo mundo está apaixonado por ela. Porque aí o meu trabalho realmente foi feito. Porque a construção é um processo, ele é só um processo. Quando a mascota está na ação e está acontecendo todo o encanto, e as crianças estão lá, os velhos, adultos, e todo mundo está a se render àquele momento, que é um momento de encanto, que é um momento de, poderia dizer assim, é um jogo lúdico. É real, mas não é real. É a brincadeira que você se propõe ali no momento em que você se depara com aquela figura, num tamanho que não é o real, mas que está ali a fazer um jogo. Então, pronto. Aí o meu trabalho está feito. E se isso for bom, aí é melhor ainda para mim. E quando descobriu as mascotes? Quando descobriu este mundo, o que é que a apaixonou? Na verdade, assim, as mascotes me apaixonam muito, mas também me apaixonam muito o adereço, porque também eu trabalho com o adereço, trabalho com figurino mesmo, figurino de moda, trabalho com decoração. Tudo que nós trabalhamos um pouco, a questão da magia, me encanta. Agora, em si, é mesmo as mascotes. Mas eu gosto também de pegar um objeto de cena, fazer uma coroa e passar dias ali montando e fazer aquilo parecer que é real e fazer uma pátina e fazer aquela forma, ter um certo encanto, como também um figurino. Eu acho que talvez seja a brincadeira mesmo do encantar. Isso me causa fascinação. E qual é que costuma ser a reação por parte das crianças? Ah, sempre muito boas. Mas nem é só por parte das crianças, né? Porque os adultos também... Os adultos também ficam encantadíssimos. Eles ficam... Nossa! E é engraçado, porque as fotos mais fortes que eu tenho são de pessoas idosas com as mascotes. Assim, é um... Ali, abraçados de um carinho imenso. E você... É um momento mesmo, né? Do tocar na alma. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que acontece porque todos nós procuramos um momento de encanto, né? E que talvez um personagem desse, naquele ponto, toque a alma da gente, né? E está ali, pronto para te tocar fisicamente. Eu acho que o meu trabalho vai de encontro nesse sentido. Talvez, assim, eu tenha deixado poético demais. Mas eu acho que é isso. E, normalmente, o que é que costumam lhe pedir mais? Mas o que... E quando chegam ao ateliê, que tipo de mascotes, que tipo de figurinos é que costumam lhe pedir mais? Ah, é sempre mascotes mais... Meninos e meninas. Acho que menino e menina sempre têm uma saída grande. Apesar que os bichinhos também têm, né? Os gatos, por exemplo. Os gatos sempre têm gatinhos. É, gatinhos, ursos, gatinhos, sempre têm bastante. E já está começando a trabalhar neste meio, ainda há maneira de fazer coisas novas? Ah, nossa. Eu fiz uma francesinha para o Porto. Uma francesinha. E olha que eu tive que estudar todas as camadas da francesinha. E... Não conhecia a francesinha. Não, conhecia, mas conhecia. Claro, claro. É diferente. E quando você começa a pensar assim, por exemplo. Ah, então no bacon, né? Qual é o tecido? E procurar um tecido. Ah, que eu tenho que colocar aqui uma coisa parecida com bacon. Tomate. Ah, então eu vou colocar vinil ou eu vou colocar polar? Então você vai, né? O queijo derretido. Nossa, vou procurar qual o tecido para ser o queijo derretido. E parece que me tem duas ou três lugares muito importantes de francesinha no Porto. Por exemplo, eu vou no Porto como francesinha em qualquer lugar. Mas eu descobri fazendo esse trabalho que existem três grandes lugares. E os três são grandes concorrentes um do outro. E eu estava fazendo para um, então eu tinha que saber muito bem que a deles era super diferenciada por isso, por isso, por isso. Ah, não se podia enganar na imagem, não é? Nossa! E fazer uma mascote, levando em conta tudo isso. E é engraçado, porque a francesinha mesmo desse cliente meu é mesmo boa. Depois eu fiquei, uau! Tinha a camisa do meu cliente e saiu uma francesinha com ovo frito e tudo, mascote. Tá bom, tá bom. Ficou. E casas inusitadas, né? Assim, tem uma companhia de preservativo que fez uma mascota e fez o lançamento no aeroporto de Lisboa e andou por todos os lugares. Tem trabalhos muito engraçados, assim, que eu também faço. Então, esse é um dos trabalhos engraçados. E o trabalho mais estranho que pediram? Acho que foi esse do preservativo. Foi mesmo? Ah, não foi engraçada. Então, qual foi engraçada? É engraçada. Acho que foi uma galinha verde. Foi, foi uma galinha verde. Mas esse da galinha verde foi engraçado, porque é assim. Nós fizemos uma galinha verde. Aliás, se a minha costureira tiver ouvido isso, ela vai lembrar. Porque, bom, uma que a galinha era verde, né? E depois que, quando o cliente veio buscar a galinha verde, ele tinha um carro desses, era muito pequenininho o carro dele, mas era muito pequenininho, tipo Ferrari, uma coisa assim. E ele pegou a galinha imensa, enfiou dentro do carro, e eu fiquei assim, como que a galinha vai sair de lá, né? Porque era mesmo uma galinha muito grande, e o carro era muito pequenininho, e a galinha foi para o porto, dentro de um carro tão pequenininho. Pois, ela deve ter chegado frita, olha, né? Pois, tadinha. Tem essas coisas, às vezes, muito engraçadas que acontecem, e eu fiquei pensando dias na galinha, do tipo, será que como que a galinha ficou dentro do carro? Acontece essas coisas. É um pouco engraçado, se pensar assim, nossa, por que que eu pensei uma semana na galinha? E uma galinha verde ainda. E quais é que são as melhores partes? O que é que deixa mais feliz de trabalhar nisto? Ah, muitas coisas. É tudo, desde o sorriso de uma criança, uma peça finalizada, um espetáculo, um festival, um programa infantil que você termina de ver na televisão, ou um espetáculo de música, que você vai ver, e elas estão lá e dançam e cantam. É internecedor, é mesmo. Eu nem sei explicar, eu fico fascinada. E quais são os maiores desafios? É o tempo. Eu acho que o tempo, o tempo sempre é o meu maior desafio, porque você está sempre a correr contra o tempo, porque quanto mais tempo você tem, eu acho que é um trabalho infinito. Quanto mais tempo você tem, eu acho que mais tempo você quer. Mas isso também, eu acho que todo profissional é um pouco assim, né? Você sempre quer um bocadinho mais de tempo. E acho que estou ficando velha, uma hora eu paro com essa coisa do tempo e falo, não, olha, o tempo é esse e acabou. Acho que é isso, o tempo é um grande desafio. E quanto tempo precisa para construir uma mascote? Uma mascote leva, em média, 30 a 45 dias úteis. Menos que isso, sempre é muito arriscado. Já fizemos, em muito menos tempo. Mas é sempre muito arriscado. Eu não gosto, particularmente. E o projeto para o futuro? O projeto para o futuro é abrir uma série de cursos para pessoas fazerem isso. Construírem isso, sabe? Construírem desde a modelagem de espuma, entenderem a dinâmica básica da construção do plano para o tridimensional, da volumétrica, do equilíbrio, da junção de tudo isso e depois da finalização, acabamento e costura, modelação. Acho que é isso. Acho que é um bom plano. Pelo menos duas ou três pessoas saberem muito como faz isso. Já ajudava. Já? Ah, sim! Porque a Mona, ela não é eterna, né? Ela tem um fim. Espero que sim. E que continue com pessoas muito boas a fazerem isso também. Porque é uma coisa divertida e muito gostosa de fazer. Obrigada. Obrigada. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí